Em laboratórios de química, é comum o uso de indicadores de pH que mudam de cor de acordo com a acidez ou a basicidade da solução. E um desses indicadores é a fenolfitalina, que em solução ácida é incolor e em solução básica é rosa, de acordo com a equação química que segue. E aí a questão fala assim, olha, para mudar a cor de uma solução de fenolfitalina de rosa para incolor, o que a gente pode adicionar? Bom, então aqui a dinâmica é, o enunciado disse que a solução ácida é incolor e a solução básica é rosa e eu quero mudar de rosa para incolor, ou seja, eu quero mudar a solução básica para ácida, tá? Então a dinâmica seria essa. A gente poderia dar uma aprofundada um pouquinho mais para poder compreender a alternativa vendo rapidamente a escala de pH, que na temperatura de 25 graus Celsius ela vai de 0 a 14, sendo que 7 seria o meio neutro, tá? Acima de 7 seria o meio alcalino ou básico, né? E abaixo de 7 seria o meio ácido, tá? E aí a dinâmica seria o seguinte, eu quero reduzir o pH. Eu também poderia falar nesse cenário, né? De que se eu tenho rosa, está básico, então está acima de 7 e eu quero transformar em color, eu quero passar para o meio ácido, tá? Então a pergunta se resume a, eu quero reduzir o pH. Agora, o que a gente pode adicionar, né? Para poder fazer essa redução de pH. Então, dentre as alternativas, a gente poderia descartar algumas, como por exemplo, a letra B a gente poderia facilmente eliminar, porque ele está falando que ao adicionar uma solução básica eu não estaria, né, reduzindo o pH, não estaria tornando o meio mais ácido, mas sim, continuaria básico. A letra C eu também poderia eliminar, por quê? Porque o hidróxido de sódio tem fórmula NaOH e é classificado também como uma base. Então, ao adicionar hidróxido de sódio eu não estou reduzindo o pH, tá? E aí a gente teria a possibilidade de excluir uma outra alternativa, que seria a letra E. Por quê? Porque ele não especificou qual é o tipo de óxido. Então, existem vários tipos de óxidos, como por exemplo, existe o óxido básico, que é aquele que quando a gente coloca em água forma uma base. Então, como não foi especificado o tipo de óxido, então aquilo ali não vai resolver, né, a situação ali. Então, a gente teria que, né, a letra E já não vai, mas se por acaso a questão estivesse falando especificamente de um óxido ácido, aí eu até poderia utilizar, mas a letra E só falou óxido, então qual é o tipo de óxido? Então não tem como saber, tá? Enfim, então explicado por que não poderia ser a letra E, agora a gente tem entre a letra A e a letra D duas situações que é a água destilada e a solução ácida. A solução ácida seria a melhor escolha. Por quê? Porque você teria certeza que você estaria tornando o meio ácido, conforme a questão falou no enunciado, porque se você tiver uma solução ácida, é incolor. A água destilada, muito embora ela vai promover uma diluição e vai tornar a solução, né, indo em direção a um pH neutro, ela não estaria, né, no caso, tornando a solução ácida, mas sim menos alcalina. Então a letra A, eu não posso marcar ela, e assim a letra D seria a alternativa correta para essa questão. Então...